Cairóis Notícias, oferecimento, Auditintas, a Galeria das Cores, Supermercados Mateus, somos um só coração, Casa da Roça, a casa do homem do campo, Colina, Varejo e Atacado, Mega Cap, aqui sua sorte é mega, e Líder, no Líder tem tudo pra você. Olá, boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do seu Cairóis Notícias. Tudo bem com você? Avisa pra todo mundo que o programa que te mantém bem informado já está no ar, hoje é sexta-feira, boa tarde pra você, um excelente final de semana. E os destaques de hoje, você acompanha agora, órgãos de segurança deflagam a Operação Verão 2023, município e estado estão juntos pra garantir suas feiras. E ainda nessa edição, a Operação da Polícia Civil prende nove pessoas. Vamos falar também sobre uma simulação viva realizada pela 23ª Brigada de Infantaria em Selva para a certificação da tropa. E olha, ainda falando da 23ª Brigada, iremos acompanhar que alunos realizaram uma visita. Tudo isso muito mais a partir de agora e tem prêmios também, aumenta o volume, o Cairóis Notícias já começou. Muito boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do seu Cairóis Notícias. Boa tarde, Marcinho. Muito boa tarde, Pamela. Boa tarde pra você de casa. A partir de agora, você já sabe, a gente já está no ar. Do nosso jeito, pra te manter bem informado e sempre valorizando essa amizade, esse carinho, essa audiência maravilhosa e com muitos prêmios também, né? É isso mesmo. E olha, ao longo da nossa edição, além de ficar muito bem informado das informações mais relevantes de Marabá e região, você também concorrerá a prêmios hoje de uma forma bem especial.